Bom dia, povo lindo da Praia Grande! Bom dia! Olha, hoje o dia vai ser todo meu. Vou passar o dia na praia me bronzeando pra ficar com aquela marquinha de biquíni, sabe? Que nem o clipe Vai Malandra! Vai Malandra, eu tô brincando com o meu Vou ficar como? Gostosa! RONALDA? Oi? Ah, não! É Dona Jo. É que eu vi a senhora assim de costas remexendo me lembrou de um programa que eu assistia na infância. Ah, claro! RONALDA CRISTINA, Armação Inimitada! Ah, esse você assistia? Sim, muito! Bom dia! Bom dia! Pô, já tá vestido de salva-vida? Cedo assim, já tá indo trabalhar? Já tô pronto, Dona Jo. Só vou terminar de comer esse pãozinho aqui, essa pipoca, essa frutinha, esse bolo e esse suco que eu também não posso ficar muito pesado pra cair no mar, né? É, não pode ficar pesado, mas também não pode ficar sem se alimentar, né? É verdade. Tem que ficar fortinho, porque é uma profissão de responsa, né? Muita responsabilidade, Dona Jo. A senhora precisa ver a quantidade de mulher que se afoga... Quantidade de gente que se afoga lá. Inclusive, modéstia à parte, cadê a Jéssica, hein? É, essa hora ela deve estar dormindo, né? Não, não tá, não. Porque quando eu acordei, ela já não tava mais no quarto. E olha que eu vasculhei todas as gavetas, viu? Ela deve ter se escondido em algum lugar. O que foi, chubiruba? Tá mais branca que a bunda da Velna? Olha, como assim? Você já viu a bunda da Velna? Não, não. Foi rapidinho, menos cinco minutos. Ah, fica quieta. Estília, fala o que aconteceu. O que aconteceu, chubiruba? Perdeu o texto? Olha só, é melhor a gente levar ela pra sala. Por favor, vamos. Bora, rápido. Bota ela aqui. Bota ela aqui. Jéssica. Jéssica. O que houve, Jéssica? Ai, meu Deus. Tuna Jo, ela tá entre aspas catatônica. Por acaso, você sabe o que é isso? Claro, entre aspas é isso aqui. Fica quietinho aí. Vai pegar um copo de água com açúcar pra ela. Não, açúcar engorda, pelo amor de Deus. Voltou rapidinho, né? Vai, Jéssica. O que é que eu sempre digo? O que é que eu digo sempre mesmo, hein? É melhor você ficar calado, tá? Minha filha, conta. O que é que aconteceu? Telefone ocupado? Tubarão? Onde? Aqui na Praia Grande. Não é possível. Pelo amor de Deus, tubarão aqui na Praia Grande. Não só é possível, como eu vi. Com seus próprios olhos? Com os meus próprios. Então me conta como foi. Como foi? Então foi assim, eu tava indo pra praia. Super assim, na boa, tá? Entrei no mar, nadei um crau, nadei peito, nadei costas, borboleta não sei nadar direito. Aí assim, eu olhei pro lado. Aí eu vi uma barbatana enorme no meio da arrebentação. Aí de repente, eu fui sair, pulei pra areia, antes que ele se alimentasse de mim. E o pior é que se o tubarão se alimentasse dela, ia continuar com fome, né, coitado? Como é que é, Michael? Não. Não, não. Eu tô falando assim porque tá muito difícil de agradar a tubarão, né? É. E horas coisas não, tá? Curiosidade, tá, filha? O que que você tava fazendo na praia uma hora dessa? Pois é, Jéssica. Que mal lhe pergunte, não tinha nem começado meu turno de salva-vidas. Eu fui cedo pra ver o mar. E precisa ir cedo? O mar tá lá o dia inteiro? Não, ele não tá lá o dia inteiro. De dia ele surfa, à tarde ele faz crossfit. Peraí. De que mar que a gente tá falando? Gente, eu tô falando de Omar, o surfista mais gato da Praia Grande. Que porra é essa, Jéssica? O que é isso, Michael? Tem nada a ver, é uma parada estritamente profissional, entendeu? Eu só ia entrevistar ele pro meu programa da rádio. Ah, é? Que espécie de entrevista é essa que é debaixo d'água, hein? Isso aí tá parecendo sabe o quê? Corrida de submarino. Não quero discussão. Por favor. Vem, vem. Senta. Vai. Relaxa. Olha, o importante agora é a gente saber se mais alguém viu o tubarão. Estou impactada. Bom, pra você estar impactada desse jeito, ou a Cher morreu, ou você também viu o... O tutu. Prista? O tutu. De feijão? O tubarão veado. Tubarão veado? Ferdinando, fala sério, isso é verdade? É verdade. Tá aqui, ó, me ataque cardíaco, não me deixa mentir, ó. E eu fiquei sabe como, dona Jo? Como? Toda cagada. Mas sério, estava eu na praia, bem menininha, bem enjoada. Várias pessoas me confundindo com a Grazi Massafera. Sabe, eu tava lá conversando com o Imanjá, nadando. Nadando ou boiando? Fica quieta, chikungunha. Estava eu na praia, nadando. Quando eu olhei pro lado, eu vi a barbatana. Eu pensei, meu Deus, meu Deus, eu tenho que nadar até a areia. Quando veio uma onda e conseguiu me arrastar até a areia da praia. Mas eu saí, toda sensual, claro. Bronzeadíssima, que eu não ia dar mole pra ele. Mas eu por dentro tava toda me tremendo, não é isso? É, Ferdinando, assim, é só nível, tá? De curiosidade mesmo, porque hoje eu tô curiosíssima. Você estava na praia uma hora dessa, tipo, fazendo o quê? Um esporte? Praticando sereísmo. Não seria baleísmo? Ui, peguei aqui, ó. Ó o seu recalque. Ó. Matei. Ferdinando, não vai me dizer que você foi cedo também pra ver o Omar? Pra ele me ver praticando sereísmo, né? E ver se ele se apaixona por mim. Mas, gente, depois desse susto, eu preciso descansar. Tá? Porque foi muito traumático. E, ó, deixei a audiência aqui, hein? Quero ver manter. Já contei, já contei. A gente vai manter. A gente vai manter. Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu Brasil! Aqui! Vocês estão falando de homem? Então pode avisar que a sereia chegou. Então, assim, Tete, você também viu o tubarão? Claro que eu vi! E me atraquei com ele. Oi? Coitado. Como assim? Não, digo. É... E você saiu viva? Graças a Deus. Tô aqui, ó, vivinha. Ah! Peraí, mas você viu o tubarão que tava na arrebentação? Não, eu vi o tubarão no samba. Entendeu? Quer dizer pra você que não houve uma arrebentação, eu tô mentindo pra tu. Então a gente não tá falando do mesmo tubarão, né? Não, eu tô falando do tubarão do samba. Os garotos lá, o Kek e o Marcelo, os prontos da casa, que eles botaram apelido neles de quê? De tubarão. E aí eu chamo os garotos do tubarão. O Madi, eles não podem ver uma perninha que eles ficam como? Doidos pra morder. É, mas perninha é uma coisa que você não tem, né, Tete? Isso é verdade, Maquinha. Só uma mulher que tem o quê? Tem peitão, tem o quê? Tem o bundão, tem o quê? Tem o colchão, tem o... Tem tudo. Mas, assim, olha, definitivamente não estamos falando do mesmo tubarão. E eu, como uma pessoa consciente, eu vou lá na praia avisar que tem tubarão na área. O Tiena quer avisar pro povo que os prata da casa, os tubarão do samba, pegam mais gente do que o tubarão do mar. Ah, fala sério, Tete. Uh! Uh! Uh!